Olá meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo em mais um vídeo. É sempre muito bom poder contar com vocês. E falando nisso, antes de assistirem ao passo a passo, já deixa aqui embaixo o seu like, tá bom? O seu joinha é muito importante para que o nosso canal sempre cresça. E mais importante do que os likes é alcançarmos vidas para trabalharem com a gente. Hoje nós vamos fazer esse bebezão mais lindo do mundo todo. Simbora para o passo a passo? Então vem comigo! Tchau! 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 Quando a gente passa só no vapor do fogão, ele fica bem compacto, tá vendo? E dá uma diminuída também. Não é legal você passar massa na peça sem arame, porque senão quebra, fica muito frágil. Então eu vou começar aqui. Tchau! 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 E aí Tchau! Meus amores, se vocês quiserem ver esse vídeo mais lento, é fácil. Se você estiver assistindo no computador, você clica na parte de baixo do seu lado direito em detalhes. E aí você clica na velocidade da reprodução. E aí você decide se você quer mais lento ou mais rápido. Se você estiver assistindo ao vídeo no celular, essa mesma opção fica nos três botõezinhos acima do lado direito. Deixa secar, tá? Amanhã eu vou dar mais uma camada para a gente poder fazer as asas e tudo mais. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Já dei uma lixada nele aqui e estava pensando aqui sobre as patas, né? Eu poderia fazer as duas patinhas aqui, mas eu não quero. Esse aqui vai ser diferente, tá? Eu quero que ele fique só ornamentando o local sem que apareça muito a pata, né? Para mim não vai ter necessidade nesse caso aqui. Se você quiser fazer as patinhas, faz os buraquinhos nas laterais, bota os ferrinhos e aí você sabe fazer uma patinha, né? A patinha de ave mesmo é fácil. Vamos ver se eu consigo fazer um gancho com esse aqui mesmo. E aí eu vou chumbar com a massa aqui, tá bom? Bom, deu pane aqui em mim e na verdade ela vai pintar tudo de preto. Tem mais preto do que branco, na verdade. Então, eu vou pintar tudo de preto, tá bom? Vou esperar secar e já volto. Amores, essa parte da pintura fica a critério de cada um. Pegue uma foto do bichinho e tenta reproduzir, arrisca tudo que você vê no desenho, ok? É muito difícil para mim ficar detalhando como eu pinto porque realmente eu apago muitas vezes e replico até ficar de acordo com o que eu desejo. Ah, mas a verdade é que eu confio no seu potencial e sei que você vai fazer uma pintura excelente. Então, vamos continuar aqui. E aí 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 Meus amores, lendo a Bíblia esses dias, eu li um versículo que me encheu meu coração de muita alegria e eu quero compartilhar com vocês. E aí 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 Obrigado.